A polícia civil prende assaltante de residências e era procurado já há muito tempo pela polícia, viu? Principalmente a civil, policiais civis da furtos e roubos, sob o comando do delegado Osmir Ferreira, chefe da décima, que está fazendo um excelente trabalho em Londrina. Já estavam no encalço do Bruno José da Silva, 30 anos já há algum tempo. Deram de encontro com ele ontem na rua Baringá, com o Maitá, aqui em Londrina, no Corolla. Carro sem queixo de furto ou roubo abordado, verificado, era o procurado. Tinha dois mandados de prisão por roubo e homicídio em 2013. Esse aparelhinho aí, gente, é um medidor de quilates, né? O cara tem um medidor de quilates, ele coloca esse aparelho numa joia, num ouro lá, para ver se é farsa ou não. Veja só a tática do menino. Olha, foram encontradas vários objetos, revólver, né? 38 mila ventilada. Ele estava nesse Corolla aí quando foi abordado. Uniformes dos Correios também foram encontrados na casa dele, todos esses objetos. Mais detalhes, mais informações na nossa programação. Você vai ter detalhes da prisão desse rapaz. Que coisa, hein? Era bem procurado pela polícia aqui de Londrina e toda a região. Segundo informações também da Civil, esse rapaz agia aqui em todo o estado do Paraná, principalmente assaltos em residências e também no interior de São Paulo. Tá aí então, né? O rapaz que foi preso pela Polícia Civil no excelente trabalho da equipe da Delegacia de Furtos e Roubos. Olha aí, as roupas dos Correios, hein? A tática, né? Chega, bate palma, a pessoa vai atender, quer uma carta, ele saca da arma e faz, pratica o assalto.